Vocês já sabem, o próximo comediante da noite, Lucas Alves de Curitiba! E aí, gente, tudo bom? As brudas não dão bem, o Paulo está gostando que é mais do que o chão. E aí, gente, está aqui. Está muito bom. Com a gosta, né? Com a gosta, né? E aí